O Congresso Olímpico Brasileiro é uma ideia nova. Ele surgiu com o objetivo de se aproximar da sociedade esportiva brasileira, de modo que a gente possa pensar juntos como enfrentar os desafios encontrados pelo esporte nacional. Hoje nós estamos aqui muito felizes, muito realizados com o resultado do Congresso. Nós estamos com 1.200 profissionais do esporte, participando de uma programação intensa de palestras, de vivências esportivas, de experiências. Então, a nossa expectativa é de realmente reunir muitas pessoas que, de fato, estão na ponta do esporte, que são eles que enfrentam os desafios ou que realizam o esporte no país. É um marco, realmente, né? Foi uma ideia que já se tornou realidade e já é sucesso. É o primeiro. A gente já faz um intercâmbio para os atletas, que são as competições e os treinamentos internacionais. Nós estamos trazendo agora um intercâmbio para o gestor, para o treinador. Então, o impacto disso é enorme. Isso me impressionou muito. porque na primeira vez em minha vida eu vi três panéis ao mesmo tempo. E foi organizado muito bem. E esse congresso traz as pessoas juntos e discussam as diferentes, muito importantes questões. E isso leva a mais identificação com os esportes brasileiros. E assim faz isso mais forte. Foi maravilhoso ver que a Olimpíada do Brasil não organizou uma conferência com leitores, mas há um todo ambiente de ativamento. E fala sobre valores, sobre o que a organização faz. E fala sobre ciência de esportes. E você pode ver e experimentar isso. E ter uma estúdio de um estúdio dentro de seu set-up e conectar com um público muito mais amplo no Brasil, diretamente do Congresso, é algo que eu definitivamente vou levar para trás. É um dia fantástico aqui hoje. E eu me sinto muito orgulho de estar aqui. Eu acho que quando eu refleto sobre o crescimento do Great Britain, uma das mais importantes coisas que nós fizemos, como vocês estão aqui, é que nós comemos juntos. Nós comemos juntos. Nós comemos juntos como uma alta performance família e discutimos sobre como podemos conseguir isso. E se eu fosse você, eu vou tentar continuar a fazer isso cada ano. Obrigada. Um dia, eu but comigo. Legenda Adriana Zanotto